Agora sim, agora. Ah, eu tô esperando demais. É. Morre no começo, tem que acabar com a graça. Tanto sufoco. Pra entrar. Vai pro seu tamanho, eu tô aqui no saco. É. Nossa, é aqui. Ai, meu papai foi desligado. É. Nossa, é. Nem lembro como que eu fazia. Agora lembrei. Lembrei não, depois vindo. O que que é isso? Hein? Olha que tava a chave. Tá aqui. Aonde? Aí, tá. Aonde? Tá tudo escuro, papai. Vai cair a luz. Tá tudo escuro. Oi. Oi. Nossa, eu te amo. Eu te amo. Aonde eu te amo. Chuta, cadê a porta? É um guarda roupa aqui. Aqui! Qual é essa porta que a gente foi, né? Ah, tá. Aqui, né? Ah, tô vendo a porta. Deixa eu ver... Tem um bicho que ele... Ele entrou em uma porta falsa, sabe? Tem que levar um dos dois portas, sabe? Tem duas portas aqui, tá? É? Tem que dar sequência. Se você foi na porta 5, a próxima... Tipo, se agora fosse a 5, a próxima vai ser a 6. Ou a 7, então... Eu não entendi nada. É assim, tipo... Ó, vem cá. Deixa eu ver a porta. Aonde tá você primeiro? Nossa, parece nada. Deixa eu ver a porta 5, então... A próxima é a 6. Eu vou na porta 7, então... É falso. Tem que ter sequência de 5, 6, 7, entendeu? Ah, tá. Tem que ir na porta 6 agora. Não é a 7. Deixa eu ver essa outra porta. Tá bom. Então, jamais pular. Eu não vou pular e nem repetir as portas. Nem lembro que porta a gente já tava... Aqui, né? A porta 6. Aqui não tem bicho. Ele vai lá. Vai ter duas portas. Ai, que susto! Fiquei com medo da porta. 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 Aqui, deve ter duas portas. Então eu não posso nela. E agora? Como que eu vou saber qual que é? Olha, eu gosto de ter andado. É verdade, já não passamos oito. Ai, meu Deus. Fiquei com medo da porta. Eu não sei. Nem todos tem. Eu entrei ali não tem nada. Certo. Vamos ver... ...Dão uma porra. Ele dá uma meiada. Dá uma meiada. Ah, não. Está mais escuro. Meu pai... ...e que esas bichos vêm... AAAAAA! Eu tenho uma peça. Eu tenho uma peça. Pouco! AAAAA. Oh bicho, não quero sair do armário do pão Eu não tô enxergando nada, meu pai Só pressa uma plaquinha, sai da minha frente E agora, eu não tô enxergando nada Mas eu não tô enxergando nada, literalmente Calma aí Calma, não tô enxergando nada Ué, eu só tô vendo um vult, calma aí Um armário, onde tá você? Calma aí, eu tô na porta aberta Ah, pai Ah, que... Olha o barulho que tem por aí Tá louco, um barulho desse Vamos ver Ah, sai, o Guiden tá ajudando Atrás, sai Atrás? Não usou nada, parece O Guiden Light ajuda a gente Eu tô agachada? Eu tô agachada? Aqui Nossa, tá bem escuro, hein? Será que eu tô muito... Não, até que tá o brilho, até que tá bom Nossa Vou tentar ir numa sombra aqui pra ver se eu enxergo melhor Agora eu enxerguei um pouco melhor É pra subir de volta? Pra cá, então O quê? Tudo lá que ela tava no trabalho Tudo lá que eles estavam Luiz? Tem algo? Tem algo? Tem algo? Pra mim tá quieto Não Ah, meu pai do céu Tem algo que está explicado Tem algo que me faz E a boca Que eu vou deixar Eu vou deixar Ah, eu vou pegar um 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 E eu vou pegar os dois um um Olha lá vai lá. Não dá piscado? Não. De novo, que susto. O que houve? O que é isso aqui? O que é isso? Onde? Não estou achando que está na minha frente aqui. Tampando a minha cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você acha que isso vai iluminar algo? Eu estou uma lanterna. Onde? Onde? Nem vi que tem um buraco. O que é isso? O que é isso? Ah, meu pai do céu. Por aqui. Sai do armário também. A pessoa não quer sair do armário. Ai. Ela gasta. Ah, ela gasta. Onde que esta achada? O que? Eu perdi o seu alívio. O que? Fechou! Aperta a frente. O que? Está piscando? Está piscando? É verdade. Veja o cor. Onde quer? O que? O que? É o quadro, né? Nossa, eu tenho que ter esse quadrinho daqui. Nossa, os quadros não viram nada. Ai, você tem um... Oh, você também tem? Ai, um bicho sumiu da minha frente. No nada, ele parece lá ficar louco. Ai, sai do armário. Ai, tem medo. A porta não é certinho. Ai, meu pai. Eu não sei disso. Entra no armário, meu pai. Agora eu não enxergo nada. Tem uma esquina de enfeitinho aqui. Ah, funciona. Vou pôr uma porta. Vou pôr uma porta. Ai, eu vou morrer com certeza. Ai, meu Deus. Tem um bicho que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora, meu Deus? Tem duas portas. Era a última agora, né? Seria 20, não é? É, então... Isso. 30. Não, seria 30, não é? Porque não é 30, que é o bicho lá. Ah, não. É 31, então. Acabou o pé. Tá certo. 31, então. Que susto. Ai, que susto, meu pai. Se não era, então era 30. 32? Nossa. Nossa. Ai, estou até com medo. Ai, não. Ui, estou morrendo no armário. Ah, não. Tchau. Ah, não. Não lembro. Ah, não. É verdade. Ai, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, vai que seja. Obviamente, eu vou morrer, mas... Ah, não. Porque tem que ir para subir. Está quase saindo, né? Não, não. É muito tempo. Vai escorrer na praia. A gente fica louco, velho. Ai, socorro. Não, não. Nem estou enxergando, mas... Puta, eu não enxergo mais nada, velho. Ah, eu me perdi no caminho. Até que eu não fui tão ruim. Não, eu me perdi. 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 Eu vou ver com os dentes. Com qual? Com a frente da esporte. Já? A frente da esporte. Não, eu me perdi. Como isso? Não. Tem que tomar isso que o do bicho não é? O микrófano? Ou do das ? A porta? Ah, sim. Eu levei mais susto do spin, né? Eu tinha olhado para ele. Aí, do nada, ele aparece na frente? Tem que tomar sua cor. Tomei. Esse não foi susto porque eu sabia que ela ia trair mesmo, né? Então, achei que eu ia ganhar talvez. Finalmente, eu achei que ele ia mandar mil. Eu geralmente não sobrevivo. Não consigo nem sair, nem agachar. Entendi, eu nunca me sigo. O que aconteceu? Você volta. Não seca? Ah, eu lembrei. É do mesmo lado da biblioteca. Eu vou sentar aqui. Cadê ele, papai? Eu vou ver. Tem como ver o bicho, não. Não tem como ver o bicho. Ele está perto. Parece o Senhor dos Anéis. O bicho passa atrás. Ah, estamos atentos. Cuidado. Cuidado. Cadê ele, papai? Está atrás dele. Cuidado, papai. Cuidado também, papai, tipos. Tudo bom. Tentos chegar debaixo. Papai termina. Chegados, se ..." Cadê ele camina prodívax", disse que cintos, está aí. Mulha, estou feita na época do barático. Precisa da esquina da dena. Você tá perto! Ah, eu passei! Tem embaixo também, né? O que é isso? Ah, eu estou vendo se está na frente Não tem onde é Isto está em cima Não está vendo Não está vendo Eu perco os ovos, meu! Não sei se está na minha casa É da dezembro Não está vendo Ele está vendo feito um óculos Não pode sentar Estou mais feliz Que susto Não está vendo Não está vendo Não está vendo 9 Ah, já está vindo O que é isso? Ai, Deus. Olha a gente até correndo. O que é rato? Não, não peguei. Boa! Conseguiu? Sim. Nossa, como eu falei para mim? Que susto! Você está com um gato aí, velho. Pedra. Estou fazendo uma caveia deitada ali. É. É. Eu não fico, eu não fico. Ele não fica para cima. Meu Deus, uma coisa, tem mais uma aqui em Siki? Vai ter? Nossa. Está perto? Não. Não vai demorar muito. O que é isso? O que é isso? É. 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 É um susto. É. Isso é um susto. É. É. É isso. Eu não lembro o resto. É. Não marca. Não marca? É. É. E agora? Como quer saber? É. Vamos ver aqueles bichinhos no escuro. Nossa, meu pai do céu. Ai, meu pai não sei qual que é o outro. Ai, não sei o que não, meu pai. Isso é tudo, meu pai. Que bicho. Sorte que a gente... Que houve, meu pai? A pessoa bicho que é o meu bicho. Ah, tá. Ai, que pra mim não parece. Quem que é? Quem que é? Corre. Eu acho que ele vai estar meio quieto. Deu. Ai, não, meu pai. Ai, não, meu pai. Ai, não. Ai, não, meu pai. Tô chegando ao lado. Pff. Tem que tirar um pouco aqui. O que é isso, não faz certo. Não estou enxergando nada. Está tudo preto também. Não estou vendo porta nenhuma. Vou até aqui no meu som. Não tem como ver nada. Está tudo escuro. Também. O que eu estou vendo, você está vendo. Calma aí. Tem um lustro em cima. Não dá para ver nada, meu pai. Vamos ver. Será que não está perto? Não, para trás então. E aí? Não tem nada? O que é isso? Nossa. Aquele bichinho pode vir também, não pode? Como? O escurinho, para você não está escuro. Para mim está escuro. Você pode vir. Ah. Aqui. Finalmente. Será que um dia vai passar aquele bicho? É. Já? 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 Como é isso não está escuro? Como é isso não está escuro? Ficou quieto? Como é isso? Não. Como é isso? Quanto é? Quanto é isso? Onde? Não, não faça. Quanto é? 107... Quanto é isso? A gente tem uns 68, não é? Não A gente tem 68? Eu vou comer É? Ai meu pai Tá bom, uma corrida que eu acerto. Ai, o bicho correu atrás dele. Ai, o bicho correu atrás dele. E aí, o bicho correu atrás dele. Pra trás do seu. Isso, tem outro quadro ali. Pra trás do seu, Léo. Quanto que acaba? Pisco, entra aí. Entra. Entra. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Setenta e nove. Oitenta. Oitenta e dois. Oitenta e dois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual que é a diferença? O que é isso? 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 O que é isso?